E começou o Outubro Rosa. A campanha que é internacional tem como objetivo conscientizar a população sobre o câncer de mama, problema que atinge mais de 25% da população mundial. Para se ter uma ideia, a coordenação do trabalho estima uma incidência de mais de 73 mil novos casos para este ano aqui no Brasil. Uma das propostas do Outubro Rosa é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações dos órgãos de saúde para prevenção, diagnóstico precoce e o acompanhamento da doença. A Eliana é professora e foi exatamente em outubro de 2020 que ela descobriu o tumor, momento difícil para ela. Eu descobri, como toda mulher, quando eu passei a mão e senti ali um caroço. E nesse momento é um momento desesperador para qualquer mulher. Quando você sente ali um nódulo, um caroço no corpo, você já pensa meu Deus, estou com câncer. E aí é um momento muito difícil. E então, em outubro de 2020, realmente foi constatado o câncer de mama e eu comecei o tratamento, passei pela quimioterapia e era um câncer agressivo, triplo negativo e já em um estado avançado, um tumor de 10 centímetros. E quando eu comecei a quimioterapia, a primeira quimio, o tumor reduziu 50%. Então aí eu vi a mão de Deus sobre a minha vida usando a medicina. Durante o tratamento da doença, a Eliana usou uma touca especial para que o cabelo não caísse. Eliana ainda relata que o câncer que ela teve era um dos tipos que às vezes não responde ao tratamento. Mas tudo foi um sucesso. Eu pude usar uma touca. É a touca inglesa, a Paxman. É uma touca que você usa durante a quimioterapia e evita a queda 100% do cabelo. E eu tive o privilégio de usar essa touca. Foi algo, para mim, muito importante. E foi um presente de Deus porque o meu tratamento foi pelo SUS, a touca é através de convênio particular. Mas na época, eles me autorizaram a fazer o tratamento como divulgação da touca. Então eu tive esse privilégio. O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A Thalita é coordenadora do CEAI, o Centro Estadual de Atenção Especializada. E esclarece de que forma a mulher pode descobrir a doença. Então é importante que essa mulher conheça toda a sua mama. Então em movimento circular, ela vai apalpando, às vezes com o braço levantado, sentindo todo o percurso da mama, dar ela, além de ser importante, se ela retirar o sutiã, se tem alguma secreção. Também é um sinal bem importante. Câncer de mama, a gente não tem meios preveníveis. Então essa mulher, ela precisa conhecer o seu corpo. O Outubro Rosa, ele chama atenção no mês de Outubro, mas é importante que essa mulher se conheça o ano inteiro. Então uma vez que descubra esse câncer, é importante que ele seja bem na fase inicial, para que a gente tenha o melhor prognóstico, que essa mulher, às vezes, ela tem até 100% mesmo da cura. A coordenadora ainda explica um dos papéis que o CEAI desenvolve para quem precisa fazer os procedimentos após a descoberta do câncer. Então essa mulher que às vezes teve alguma alteração na mama, que tem alguma suspeita para o câncer de mama, ela vai ser referenciada aqui para o serviço, onde o próprio serviço vai completar esses exames até que se chega num diagnóstico. Uma vez que essa mulher, ela tem o diagnóstico de câncer, ela vai ser encaminhada para o tratamento necessário, além de ser acompanhada aqui no serviço para o resto da vida dela. O câncer de mama é o tipo que mais acomete as mulheres de todo o mundo. E de acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, foram estimados cerca de 73 mil novos casos para 2023. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os homens também podem desenvolver a doença. É extremamente raro, mas o tumor corresponde a 1% de todos os cânceres no homem. Dentro das estatísticas está o senhor Agenor, que contrariando que a doença afeta só as mulheres, ele foi diagnosticado com câncer de mama. Ele passou por uma cirurgia no mês passado. Agora, vai seguir com o tratamento. Para mim, passava num caroço. Como o médico que fez as biópsias na época, fez a ultrassom, ele não progrediu. E foi um câncer que ele, depois do torneio, ia fazer em 19, era do mesmo tamanho. Então, o médico até falou comigo, isso aí é um uniforme, uma coisa boa, se você quiser tirar, você tira. Mas, graças a Deus, não tirei. Então, foi em 2022, voltei a tratar. Ia fazer um tratamento de tirar ali no rupimento. E o médico falou assim, não, isso não é para mim. Mandou para a doutora Poliana. Então, a doutora Poliana, esse ano, fez comigo os procedimentos. E constatou que realmente se tratava de um câncer, de um infoma maligno. Pela minha genética, eu tenho. Já perdi irmãs, já perdi tias, com essa enfermidade. Então, o procedimento foi a retirada da mama e o esvaziamento das axilas, como foi feito. Então, foi feito dia 28 agora. E estamos aí, aguardando o procedimento, ver o resultado da biópsia, para fazer os procedimentos de prática que tem que ser feito. E fica um alerta para ir para os homens, que não acreditam que exista câncer de mama no homem. Então, está provado aí, e eu mesmo estou provando para vocês, que existe não só na próstata, também existe na mama também. Então, vamos apalpar também a mama aí, para eu ver o que é, né? Embora a realidade do câncer de mama em homens é pouco discutida, A doença está ligada a fatores genéticos, afirmam os órgãos de saúde. Não sinta medo não, gente. Tem que fazer, tem que fazer. Corra atrás, enquanto é tempo, porque depois que passar, vai ser igual a minha irmã. Minha irmã deixou passar, tinha pavor dessa doença. E o fim dela foi triste. Então, vamos passar por isso. Vamos correr atrás. Procura aqui, tá? A doutora Poliana está aí para atender. Não custa nada, tá? Não vai custar nada a vocês. Venham. Estamos em outubro rosa, a oportunidade é agora. Fiquem em meu alerta. Fiquem em meu alerta. Obrigado.